Olá, minhas divas! Então, minhas divas... Então, minhas divas, o vídeo de hoje é um especial para o Dia das Mães Só que eu fiz um especial bem diferente, tá? Eu fiz um especial aí mostrando a expectativa versus realidade da nossa rotina de mãe, tá? O que a gente passa com esses pequeninos que eles aprontam cada uma com a gente Ainda mais naquele dia que a gente está super cansado, tá? Então é isso, eu espero que vocês se identifiquem, tá bom? Então vamos lá para a estarinha! Sabe aquele dia que você acorda mais cedo e você percebe que a sua filha ainda está dormindo? O que a gente faz? Levanta de fininho para eles não acordarem E assim a gente consegue agilizar todas as nossas tarefas que a gente tem que fazer pelo dia, né? Porque depois que eles acordam, já era! E quando eles acordam primeiro? E aí, ferrou! Adivinha qual vai ser a primeira coisa que eles vão fazer? Acordam! Eu estou com fome! Ai, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu estou com fome! Vai fazer comida! Mãe, vai fazer comida! Filha, a mamãe vai no banheiro, você quer ir? Não, mamãe, eu vou continuar brincando Tá, tá bom Nossa, é tão bom ir no banheiro sozinha, pegar aquele jornal, aquela paz maravilhosa! Filha, a mamãe vai no banheiro, você quer ir? Não, mamãe, eu vou continuar brincando Então tá bom Mãe! Oi! Quero ir no banheiro Ah, eu não aprendi tudo isso, eu tô na minha triste Sim! Onde você tava? Eu tava no banheiro, eu fiz tudo saída Não acredito! Claro, meu Deus, meu neném tá crescendo Mãe, vem me limpar! Filha, adivinha o que a mamãe comprou pra você? O quê? Comprei mais uma bonequinha pra sua coleção Obrigada, mamãe, eu amei Essa que eu queria mesmo Essa que eu queria mesmo pra minha coleção Ah, então tá bom Obrigada Filha, adivinha o que eu dou pra você? O quê? Tcharam! Mamãe, eu queria tudo E a cindarela E a vez da live Eu quero as três Caraca, hein Eu tô te dando um presente Era pra você ficar satisfeita Meu Deus do céu Ah, mas eu continuo Que eu amo quando você vai dar Liga Rápido Vai pegar aquele sapato que eu comprei Há quatro semanas atrás Pra você olhar Que ele vai sair Então, vamos pro lugar Filha, filha Rápido Vai pegar aquele sapato que a mamãe comprou Que ele vai ficar perfeito Pra festa que a gente vai hoje Rápido Eu vou sentar que eu vou colocar no seu pé Ai, mamãe, ai, mamãe Tá doendo, não entra Tá doendo o quê, Bia? Não entra Mas esse sapato tem que entrar Eu comprei esse sapato aqui Não tem nem muito tempo Ainda tá nova a sola Não tem nada Ai, mamãe, tá doendo Então tá, né? Pega aquele sapato velho mesmo Fazer o quê, né? Tinha, vamos dormir, filha Tinha, vamos dormir, filha Tinha, mamãe Ai, hoje a mamãe tá muito cansada Tá? Tinha Bora Vamos dormir Mãe, mas eu não tô com sono Filho, mas você tem que dormir Mamãe tá super cansada Mãe Vamos dormir Ah, eu não acredito Dona Beatriz Eu já te dei janta Mas eu tô com Mãe, me dê comigo Por favor Então é isso, minhas divas Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Mil beijos E até a próxima Tchau E feliz dia das mãos Uhul